Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E o Grisada acabou de ser liberado o terceiro desafio por tempo limitado dessa semana E junto com o desafio também liberou a tela de carregamento da semana 4 Ou seja, quando você liberar essa tela de carregamento Você já pode estar pegando a estrela secreta dessa semana, ok? E como dá pra ver ali no canto, tem quatro coordenadas As coordenadas I2, I3, J2 e J3 Então é claro, a estrela secreta está no centro dessas quatro coordenadas do mapa Que fica bem perto lá dos degraus divinos, tá? Você encontra a estrela secreta exatamente nesse local Onde eu estou mostrando pra vocês no vídeo e dançando É só você pegar a estrela secreta sem nenhuma dificuldade Mas é claro que pra você liberar ela, você precisa ter liberado Essa tela de carregamento aqui na sua conta, ok? Então é isso galera, se você gostou do vídeo e foi útil pra você Deixa o likezão porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E é claro, mande pro amigo seu pra ele ficar sabendo o local exato Da estrela secreta dessa semana 4 Assim pra ele o palpar de batalha o mais rápido possível também Então é isso manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!